Bem pessoal, vou responder uma pergunta que é muito comum aqui. O que é melhor usar? Compressa quente ou compressa fria? E eu vou explicar para vocês várias situações onde a compressa quente ou compressa fria pode ser usada, qual é melhor cada uma delas e como você pode fazer. Primeiro aspecto, você tem que entender qual a causa que você está usando a compressa. Na grande maioria das vezes, quando você se pergunta, é depois de um trauma. E o trauma pode ser uma pancada, na hora que você toma uma pancada, ou até uma cirurgia. O corte não deixa de ser um trauma. Então, todas as vezes que tem relação com trauma, você tomou uma pancada na hora, torceu o pé, tomou uma pancada no futebol, o ideal é a compressa gelada. Porque o que é que vai acontecer? A compressa gelada, ela vai fazer com que uma série de fatores que levam a edema ou inchaço, que depois pode gerar uma piora na sua lesão, não venham. Então, a compressa gelada, ela faz uma vasoconstrição, né? Então, ajuda justamente a evitar esse inchaço pós, ou reduzir um pouco o inchaço pós uma pancada. Então, quando a criança bate, por isso que as pessoas falam, né? De colocar alguma coisa gelada no lugar, quando você torce o pé, quando você tem uma pancada. O corte é a mesma coisa, né? Quando o paciente corta, por causa de uma cirurgia, a gente tem aquele edema, mas a gente bota uma compressa gelada ali também, pra evitar com que aquilo progresse. Claro que você vai conversar com o seu médico, se for depois de uma cirurgia, pra ver se é válido ou não é válido, né? Outro aspecto bem importante que você tem que entender, é que a compressa quente também tem o seu papel, né? Em algumas situações, o médico até pede pra você revezar, né? Colocar uma quente, uma fria, mas vamos falar agora da quente, né? No caso da compressa quente, é importante você entender que a compressa quente, ela tem um papel para aquelas doenças crônicas, né? As artrites, as artroses, né? Então, não envolve uma pancada do quadro agudo, né? Mas a vasodilatação, né? Todos esses aspectos relacionados à compressa quente, ele vai ajudar no controle da dor, né? Então, situações crônicas, né? De inflamações crônicas, como eu dei esses exemplos, né? As próprias artrites, outras doenças reumatológicas, a compressa quente pode ajudar. E como eu falei pra vocês, muitas vezes é utilizado a reversão, a compressa quente e a compressa fria. Lembrando, tem alguns detalhes que parecem bobos, mas são muito relevantes. É como você vai usar. Se você pega um gelo e bota em contato direto com sua pele, isso pode levar a queimar, machucar, ferir. Porque você começa a perder a sensibilidade e não percebe, né? E tem uma queimadura relacionada a essa compressa fria, né? A quente é a mesma coisa, né? Então, é sempre ideal que você tenha um recipiente, que aí você pode colocar o gelo dentro de um saco e depois enrolar com um pano, né? Porque tem tanto essa questão de não molhar, porque se você bota direto o gelo no pano, aquilo pode molhar tudo e pode incomodar, né? E quando você bota no saco, você já previne isso, né? A mesma coisa a gente fala da compressa quente. Não pode colocar diretamente na pele. É bom ter algum pano, alguma coisa envolta ou no saco. Hoje em dia facilita muito, porque você tem muitas possibilidades de você utilizar compressas específicas para isso, que podem tanto ser esquentadas como para esfriadas, né? É mais comum que vocês conhecem aquela que vende na farmácia, que você bota na geladeira e coloca, né? Tem tipo um gel. Essa é muito boa. Mas também tem alguns recipientes específicos para também compressa quente. Se você não puder e quiser, ah, não, eu juro, vou deixar imerso. Ou numa banheira, ou num balde, alguma coisa desse tipo, fique muito atento à temperatura, para não levar queimadura. Não é incomum da gente ver isso. Às vezes o paciente quer ajudar e piora mais ainda, tá bom? Espero que tenha ajudado.